E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João. Seja bem-vindo ao meu canal JPGames. Você que tá vendo meu vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like pra fortalecer. Hoje vou jogar o Forza Horizon 4. Vou jogar um pouco esse jogo que eu acho muito da hora para o Xbox One. Vamos lá galera! E aí Bem-vindo de volta colega. E aí Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Curva à direita E aí E aí E aí Você chegou ao destino. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto